Qual é o seu nome? É Doge Nóis, beleza Aí vai descascando ele assim É, esse é para fazer a caipirinha, né? É, esse é para fazer a caipirinha O drink national do Brasil, né? É, esse que é tradicional a caipirinha do Brasil O limão cortadinho em rodelinho Aí depois uma colher e meia de açúcar Uma colher e meia de açúcar Aí dá uma prensada no danado assim Para ele ficar bom, ficar só o suco dele aqui Aí põe uma dose de cachaça São as pedrinhas de gelo no meio Ô menino bom E cachaça é feito do que, Eduardo? Da cana Aí você põe mais ou menos assim de pinga E coloca ele E mexe bastante com as pedras de gelo e tá pronta a caipirinha Só faltou o gelo? Só faltou o gelo, beleza Obrigado, Deus E aí E aí